Paulinho, ô, bicho aqui! Achei que era o da tela! Meu Deus! Depois dos 50 anos, qualquer salto é mortal! Boa noite! Que coisa boa estar aqui, participando Nesta noite tão importante com o meu querido amigo, meu irmão Galdêncio Estou muito feliz dia chegando aqui na frente agora Estava com o rapaz conversando E a gurizada nova acha que a gente vai velho Mas é um tubo aparelho elétrico, né? Porque as conversas que a gente pergunta E aí, tá ligado? O eu passando um falou pro outro Bah, velho, tá ligado? Ah, tô ligadão! É o seguinte, maluco Eu tô namorando uma guria aí 43 anos Ela tem... Ah, velho! Com 43 anos? Dessa idade toda ela podia ser a tua mãe? Ele falou, pois é, mas é a tua O mundo tá enlouquecendo O mundo tá enlouquecendo Cheguei no mercado com as minhas sacolinhas de matéria plástica Botei em cima da mesa Toca o meu telefone Quem? A filha da minha sogra Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Ué, tô em casa Cortei pro catineiro Acabei de chegar no mercado E tu tá onde? E ela falou, ué, tô aqui no mercado Nós viemos juntos Tá desse jeito Aí está o meu filho falando com ela Mãe, com que idade eu vou poder sair de casa E voltar para casa a hora que eu quiser Ela falou, e meu filho Então o pai chegou nessa idade Não, eu estava antes analisando Que parece que eu vejo as criancinhas Deus abençoe as criancinhas Lugar que tem criança é que Deus está pertinho da gente E aqui em Porto Alegre sempre tem bastante criancinha Graças a Deus Que os outros lugares que eu tenho ido Não tem quase criancinha Aí eu pensei, a raça humana parece que vai extinguir, gente Uhum Ué, minha bisavó tem 19, filho Quantos de vocês, os casados e as casadas aí Tem mais de 11? Está extinguindo? Vocês é um só Que me chariga Deus abençoe Não, aí a minha bisavó tem 19, filho E a minha avó teve 8 Mas olha o título A minha mãe teve 4 Eu tenho 1 O meu filho tem um gato E o gato é castrado E o gato é castrado Então não vai, cara O mundo vai Dia 5 de outubro do ano passado Está quase chegando de novo, né? 5 de outubro do ano passado Eu não tinha nada para fazer Eu pensei, eu vou fazer aniversário E fiz mesmo Falei para os meus amigos Mais chegados Vocês vão todos lá em casa logo de noite E cada um leva uma coisa Levaram até a minha geladeira E aí E aí E aí